O que é o Piquet? O que é o Piquet? O que é o Piquet? Oi! Que tal? Gostou? Você está cada vez mais linda. Modis Aderente, Modis Aderente Super. Modis evolui com você. Dia 7. O vaqueiro, o laço, a espora, a coragem para dominar a natureza. Atenção, a santinha vai aparecer na janela. Deus seja levado. Mistérios, lendas e paixões. Histórias de uma cidade chamada Paraíso de Benedito Rui Barbosa. De volta em Vale A Pena Ver de Novo. Dia 7. O que pinta de quente, pinta na cela da gente.